É isso aí, gente. Estamos de volta com um breve pausa na vinheta. Olha só, lembrando que ainda hoje nós temos aqui no programa entrevistas super especiais, tá? A doutora Carol vai estar aqui daqui a pouco pra gente conversar um pouco aí do mundo, dos patches, né? Grande repercussão da última participação dela aqui. Meu amigo Felipe Coelho tá aqui, gente. Vamos conversar um pouco sobre essa grande empresa, né? A chamada da Fel, que tem feito... Essa semana, inclusive, tivemos o Dia do Aço, né? Vamos aproveitar, falar um pouco, porque realmente é referência aí em nossa região, nosso estado. A da Fel tem crescido bastante. Vamos conversar um pouco com o Felipe, falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho. E ainda tem um monte de participação. Então, eu já vou dizer pra você que não saia daí, tá? Porque o programa de hoje tá recheado de boas atrações e tem também no final do programa aquela dica que eu te falei bacana de todas as opções que nós recebemos aí durante as últimas semanas para a Páscoa. Seja presente, seja lembrança, seja até pra você fazer o teu almoço de Páscoa, a tua sobremesa, enfim. Tem um monte de opção bacana. E amanhã você vai conferir aqui no horário do Diário da Manhã esse especial, né? Essa reprise especial com todas as nossas amigas e amigos que passaram aqui oferecendo pra você essas boas opções. Ó, tá vendo aqui atrás de mim, ó? Tem várias coisas bacanas. Tem decoração, tem culinária, né? A gente tá vendo a Wilma aí que deu um show, né? Transformou a nossa cozinha numa mesa de Páscoa maravilhosa, né? O nosso amigo, a gente tá chamando até o coelhinho de Kleber, tá, Kleber? Obrigado. A gente deu o nome do coelhinho. Todo carnaval, né? Olha aí, a minha amiga Aline falando da Sweet Brenda, né? Que são os chocolates com responsabilidade, né, gente? Sem peso na consciência. Olha essa torta da Sweet Brenda, coisa maravilhosa. O pessoal da redação adorou ela. Tem aí a Lulu, né, gente? A Lulu que fez o bonequinho do Anderson. Daqui a pouco eu mostro o bonequinho do Anderson, o vestido de super-homem. A Lulu arrebentou, mostrando aí, né, um pouco de decoração também. E ela fez aqui pra gente uma decoração específica de Páscoa, mostrando aí um potinho pra você dar de presente, né? Enfim, gente, um monte de atração bacana, né, um monte de opções gostosas pra você aproveitar aí no seu dia a dia. Olha aí, um cupcake com a cenourinha. Que legal. Tem opção pra tudo, gente. Tem opção, né, durante as últimas semanas a gente recebeu aqui só profissional de ponta, né, Levando pra você tudo o que é aí possível dentro. E o melhor de tudo, gente, o melhor de tudo. Ou você mesmo fazendo, ou então você fomentando a nossa economia local, comprando através das nossas empresas locais, né? Olha aí ao fundo, ó. Falar em empresas locais, né? Chocolate de Teresópolis, gente. Sucesso absoluto, né? E ontem nós recebemos as meninas que mostraram aí lanchinhos saborosos de Páscoa. Deu até fome, né? Deu até fome. Mas nós vamos continuar falando de música, né? Vamos continuar falando de boas opções pra você aí neste feriadão. Cidade lotada, hotéis cheios. Olha, gente, não pode reclamar que vai faltar evento, porque tem opção pra todo mundo. Eu tenho certeza absoluta que os nossos turistas vão adorar essas opções que estão sendo ofertadas. A gente falou do Clube Comaria, agora vamos falar da Casa de Portugal. Sempre trazendo grandes eventos, né? A Casa de Portugal, aliás, a gente tem que agradecer muito a Casa de Portugal por esse desprendimento, né? De ter oferecido um novo palco pro nosso município e tem sido um sucesso. Cada evento que passa lá tem sido um sucesso. E nós vamos receber neste fim de semana, gente, pros saudosistas, aí a galera que gosta da década de 80, 90, né? O Kleber gosta de um pouco atrás, né? No marco, 70, 60, 50. Eu me permito ao silêncio. Tá bom, então tá. Vou falar, não, não. O Jonathan tá aqui comigo. Jonathan, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia pra você também. Essa coisa da década de 80 e 90 arrebenta, né? Arrebenta. É uma fase da música muito importante, acho que pro mundo inteiro, né? Pro mundo inteiro, é verdade. E a gente costuma dizer que na música é a parte mais importante mesmo, porque foi ali que começou grandes histórias da música nacional e internacional, né? É verdade, é verdade. E, assim, uma época em que o Brasil, principalmente o Brasil, experimentou uma fase criativa, assim, sem comparações, mesmo. E surgiu, assim, movimentos dos mais diversos, seja no rock, seja na música pop, né? Criamos estilos na década de 80, né? O que é muito legal, que foram replicados no mundo inteiro. E, assim, gente, sempre que tem uma oportunidade a gente reviver esse momento tão bacana, a gente tem que aproveitar, né? É verdade, é verdade. E eu acho que é muito legal também pro artista, né? Poder fazer releitoras dessa época, né? Eu acho que isso também é legal. Eu acho que não só dessa época, mas eu acho que até anterior, né, a isso, acho que desde quando a música começou, você pegar uma composição de alguém que já foi um sucesso, né, que já fez uma história e fazer uma releitura dela, independente da data que ela foi, acho que é muito maneiro, porque você consegue fazer uma coisa nova dentro de uma coisa que já é clássica. É, é verdade. Vamos combinar que é atemporal, né? Ah, música boa não tem época. Você não tem. O que é bom é bom, né? Quando a gente fala dos anos 70 e 80, tem realmente uma garra muito bacana, porque foi um momento de luta por liberdade. Exatamente. Então, ou você expressava isso através da arte e a música muito presente, lembrando da dificuldade que a gente tinha naquela época. Exatamente. De acesso à música. Você tinha que ir ao show para assistir o cara que você gostava. Exatamente. Porque até o vinil era caro, era difícil de você comprar. Difícil. Não era todo mundo que podia ter. Então, a gente ficava naquela fissura de assistir o cara. E foi um momento muito bonito, porque foi esse momento do grito, da chamada pela liberdade. Inclusive, faça um apelo aos novos compositores que, por favor, aproveitem esse momento para poder fazer novas composições, falando do cotidiano do que a gente está vivendo. Não só lembrar da festa da noite, que é muito bom, é muito bacana a gente lembrar, que a gente bebe, a gente se diverte. Mas existe uma coisa chamada sociedade. E a gente tem que aprender que a gente não está vivendo uma fase muito boa também. Nos anos 80 também a gente passou por isso. E teve esses grandes compositores que souberam através da música mostrar que tem como fazer diferença sim. Então, espero que essa fase ruim na nossa política acabe logo, para que a gente possa... Superar tudo isso. Vocês, artistas, vocês têm como função incomodar. Se vocês não incomodarem, o que artista é? O artista que não incomoda não é artista. Não, e lembrou uma coisa muito importante, realmente. A música, ela não só incomodou, como ela também efetivamente mudou o comportamento do Brasil. Eu posso dar um exemplo de uma das composições que está nesse show, que é do meu querido amigo Jardis Macalé, que foi um revolucionário na época dele. Foi considerado até por alguns o poeta maldito. O poeta maldito. O poeta maldito. Eu tenho uma admiração quando eu falo dele, porque desde criança eu escutava as músicas dele. Eu só fiz saber que era dele depois que eu virei músico. Porque ele sempre foi interpretado por grandes nomes. Então, Vapor Barato, por exemplo, está no show. E essa é uma letra que ele fez numa época que justamente estava falando sobre isso, a mudança do nosso sistema, que se você for ver bem a letra da música, ela conta uma história romântica, mas ao mesmo tempo ela conta que ele também estava de farrapilho, ele estava num estado numa época que o Brasil estava recomeçando uma reforma política. E ele fazia parte daquilo. Então, eu fiz o clipe, inclusive, em homenagem para ele, que esse show na Mira do Rock, que a gente vai fazer no sábado agora, dia 15, na Casa de Portugal, é para homenagear os grandes compositores. Porque todo mundo canta as músicas dos compositores, fazem sucesso, e muita gente do público não sabe que, às vezes, o compositor está por trás e fez aquela música. Dificilmente. Então, acho que esse show está tendo essa intenção de lembrar os compositores. Claro, a gente está bem com isso, prestigia os cantores que fizeram sucesso para esses compositores. Como, por exemplo, Vapor Barato foi interpretado por Gal Costa, que fez o disco Gal a todo vapor logo em seguida. Um sucesso absoluto. Então, quer dizer, ela tem um carinho pelo Jardim, também, que você vê que é uma coisa especial. Então, são poucos que fazem como ela, que sabem respeitar o compositor conforme ele merece. Depois, ele foi gravado com a mesma música pelo Zé Cabaleiro. E, por último, o Rapa, também, que foi um sucesso nacional absoluto. Os caras são muito bons, realmente. E é isso. A gente fez uma nova leitura com a banda do Dr. Silvano e companhia para essa música. E com a participação especial do nosso querido Renato Piau. Que bonito. Olha, que legal, gente. O Dr. Silvano, inclusive, vamos abrir um parênteses aqui, porque foi realmente uma banda que marcou um outro momento também dessa época, que foi a irreverência. A brincadeira. A brincadeira com a música. Gente, dá para se divertir demais com a música. Dá para mexer socialmente. Dá para ser um cara incisivo. Dá para ser um cara que incomoda. Mas também se divertindo com letras. Quem não lembra das letras do Dr. Silvano? Mas é bacana. Tá com a mãe para ver esse Kika. Tá com a mãe para ver esse Kika. Gente, isso aí virou, inclusive, virou gíria da molecada na rua. Fez o filme lá do... Rapaz, agora me deu um branco o nome do filme. Os Normais. Os Normais. Foi Os Normais. Depois teve outro grande sucesso, o Dr. Silvano também, que o pessoal lembra aí, que é Eu fui dar a mamãe. Fui dar a mamãe. E eu... Enfim, né? Eu acho que a música tem muito disso. Uma coisa que é boa fica para sempre na memória da gente. Agora, o bacana é você estar falando com o conteúdo de uma proposta que você está levando para um entretenimento de um sábado à noite, um sábado de aleluia. Porque eu acho muito importante a consciência do artista, do músico, daquilo que ele está fazendo. Porque senão o que nós vamos ter são os covers e covers e covers. Exatamente. Replicando o que não sabe nem o que significa. Às vezes, exatamente. E eu acho isso bacana. Porque é uma maneira de você sensibilizar quem gosta. De você voltar meio que no tempo, né? Até você reviver algumas coisas. Inclusive políticas. Exatamente. Eu acho que essa função... Por isso eu fiz essa união de uma banda tão irreverente contra o Dr. Silvana, junto com um músico clássico como o Renato Pial, conhecido no Brasil inteiro. É verdade. Com as músicas dele também, compositor maravilhoso, o Luiz Melodia há anos acompanha ele. Ele acompanha o Luiz Melodia. Quer dizer, é uma parceria ali sem fim. Então, quer dizer, eu consegui juntar pessoas de nível musical diferente, no caso, de estilos musicais diferentes, com a mesma proposta. Qual é a proposta? Fazer a galera lembrar dos compositores e também relembrar esses grandes momentos da música com essas letras que relembram e que fazem a diferença na vida da gente. É verdade. Vamos ouvir música, então? Lógico, vamos lá. A gente tem que aproveitar a presença do Jonathan aqui para a gente ouvir um pouquinho do que você também vai ouvir. É que eu não sei pedir música, porque qual é a proposta dele? Eu não era nascido ainda nessa época. Aqui. Tá bom. Eu não vou deixar ele pedir, não, porque tu não vai saber que essas coisas de Beethoven... É, não, é. Não, eu ia... No muito ia chegar ainda a outra Oliveira. Gente, olha só. Sabadão. Grande opção. Bom, esse... Já falei aqui mais uma vez, agradecendo aí ao Clube Casa de Portugal, né, por ter oferecido esse novo palco aí para a nossa cidade. Sábado, uma excelente opção para você. Você que está afim de relembrar aí essas décadas maravilhosas, né? Anos 80, 90. Vai se divertir pra caramba com o Dr. Silvana, né? Você está vendo que os caras são muito engraçados mesmo. O Renato Piau vai estar lá também, o Jonathan também, dentro dessa proposta. Vamos chamar a atenção do pessoal aí em casa, que não vem com mimimi e mal amado depois. Não tem coisa pra fazer. Não tem coisa pra fazer. Então você vê. O Tereza Amoritano gosta de reclamar. Hoje, mesmo, nós estamos aqui já na segunda proposta de alguma coisa bacana, com uma boa pegada. Então não diga que... E o outro, ah, é porque eu não tenho dinheiro na época? Tem. Tem, claro que tem. Para de reclamar, né? Dá pra pegar lá um dinheirinho pra pagar a entrada. E, ó, pro Vengor, a cervejinha. E antecipado está R$30,00, né? Na hora está R$45,00, hein, gente? Gente, R$30,00. Então, por favor, né? Antecipado. Pra quem quiser mais informações, pode pegar na Filipeta o número da produção local. É, verdade. Tem uma Filipetinha aí. Tem um número aí. Tá aqui, inclusive, comigo. Tem um númerozinho aí de zap. Isso. Número, ó. Vou passar pra vocês o número do zap, ó. É 99609-5909. Falar com a Rita Dávila. Fala com a Rita Dávila. Produção local. E tem mais aí informações sobre o evento. Tá bom? Você que está assistindo a reprise, pausa, anota aí se você está no YouTube ou então se você está em casa. Espera um pouquinho. Daqui a pouco passa de novo. E lembrando que nunca é fora de moda aquilo que a tua casa te propõe. Se Teresópolis tem isso, tem mais é que prestigiar. É isso aí. E vamos lá prestigiar. Que bonito. Não, porque tem mais isso mesmo. Porque às vezes... E aí, eu não vou, porque não é moda, porque passou. Que diabo de moda tá falando? Cleber, você vai cantar o quê? Eu vou babalu. Não, babalu. Vamos lá, gente. Vamos curtir então um pouquinho do som do Jonathan e daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí, hein? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer, perdão. Eu vou fazer aqui o Vapor Barato do Jardim Macalé. Opa, adoro. Claro que eu não vou fazer na versão que eu vou fazer lá com o Dr. Silvana, que é uma surpresa, né? Ok. Lá pra vocês ficarem. É, uma versão especial. Porque lá é com a banda e tudo mais, então... Aqui é só pra gente relembrar o grande compositor. Legal. Ó sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas O meu casaco é de general Cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus Que não me importa E não me importa não A minha Honey Baby 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 Honey Baby Sim Eu estou tão cansado Mas não pra dizer Eu estou indo embora Talvez eu volte um dia Um dia, quem sabe, eu volto Ah, eu preciso Eu preciso esquecê-la Até lá Até lá Obrigado.